Cheque especial era uma coisa que já fazia parte do orçamento, a gente já contava com aquilo para pagar a conta. Cartão de crédito, tinha vários cartões de crédito, tudo parcelado, vários cartões. Quando eu estava conseguindo pagar sem grandes dificuldades, só tendo a questão de ter coisas que eu gostava de fazer sendo cada vez mais cortadas, para mim ainda estava natural. Agora, quando começou a chegar no ponto que eu já não conseguia fazer mais nada do que eu gostava de fazer, eu pensei, não, eu não trabalho para isso. A minha vida não pode ser só isso. Eu tenho um filho que eu quero também, que ele aproveite alguma coisa. Fiz o meu prexamista de volta. E quanto que foi que eles devolveram para você? É. A idade foram dois. Um de quase 3.000, 2.800 e pouco. Eu sei que não dava os dois, 4.445. Então, mais do que você resgatar a sua vida financeira, é você resgatar a sua parte emocional, a sua parte psicológica, a sua autoestima. Meu nome é Shirley, né? Eu tenho um filho, o nome dele é Gustavo, sou casada. Eu sou meteorologista. Eu acho que poucas pessoas aqui conhecem o meteorologista, pelo menos ao vivo, né? É mais comum conhecerem os jornalistas, mas o meteorologista geralmente fica nos bastidores. Estou completando um ano. Daqui a pouco, ainda não completei um ano de curso, porque eu comecei em abril, mas em um ano minha vida transformou. Eu só tenho que agradecer a essa equipe, porque a gente tem tanto golpe ultimamente, né? Que a gente fica assim, antes de entrar, eu fiquei te namorando durante muito tempo, né? Eu ficava assistindo as aulas gratuitas, aí ficava vendo, será que vale a pena, participava... Você sempre apresentava, assim, de um dia na semana que tinha para tirar... Você pegava uma pessoa para poder ajudar, né? Dar umas dicas, então eu ficava assim... Sempre que eu podia, eu assistia. Então, eu fiquei assim, meio que te namorando durante o tempo, observando. E a minha confiança em você só crescia. E aí, eu consegui em abril, eu pensei, não, eu vou entrar e vou arriscar. A gente fica meio com medo, mas eu só tenho que agradecer. E conta para a gente, né? Você chega numa rede social, né? E detalhe... Eu vou falar, não fica triste comigo não, tá? Mas tem um bichinho que eu conheci, é o Carioca. O Carioca é desconfiado. Ela é carioca, gente. Ela está em outra cidade agora, mas ela é carioca. Esse sotaque não tem como negar. Mas, assim, me conta um pouco, assim, Shirley. O que você estava passando lá em abril do ano passado que apareceu um anúncio falando... Meu Deus, você está no caso financeiro, faltou dinheiro. Como é que foi, assim? O que você estava vivenciando que você falou? Opa, peraí, acho que isso é para mim, eu estou passando por isso. Como é que foi esse momento que você estava vivendo? Então, eu sou servidora federal, sou técnica administrativa em educação. O servidor federal está desde 2008, pelo menos o técnico administrativo, desde 2017, tem que receber nada de reajuste, né? Atualmente tem aí uma batalha para conseguir algum reajuste, mas desde 2007 a gente não recebia ajuste nenhum. E com a pandemia tudo subindo muito, né? O preço da crise muito grande. E aí chegou uma hora que, assim, eu não conseguia fechar o meu mês. E eu não estava acostumada com isso, né? Porque eu sou meteorologista. Antes de entrar no serviço público, eu trabalhava em empresa privada. O meu salário era um salário razoavelmente... Na média da população era um bom salário. Só que em 2000, entre 2014, assim, o Brasil vivia também uma crise muito grande. E eu saí da empresa onde eu trabalhava como meteorologista. E não é uma profissão que você consegue emprego de uma hora para a outra. É um mercado também limitado, né? Até por ser uma coisa, assim, muito especializada. Então, eu fiquei um tempo sem desempregada. Acho que, para mim, em termos de experiência, de vida, tirando a morte, assim, de parente e amigo, ficar desempregado, para mim, foi uma coisa que me traumatizou. Porque depois eu não consegui um outro emprego. Então, eu fiquei um ano sem conseguir emprego nenhum. Eu que tinha uma renda que era razoável, de repente, você se vê, assim, sem salário no final do mês. E as minhas dívidas começaram já a partir daí. Mas aí eu tentava, eu colocava currículo, e não conseguia nada. E aí eu comecei a tentar qualquer coisa fora da minha área. Mas as pessoas olhavam o meu currículo e falavam assim, não, você também, a sua especialização não dá para você, por exemplo, trabalhar numa loja. Então, eu não consegui em loja, não consegui em mercado, não consegui em lugar nenhum. Então, eu falei assim, eu vou tentar concurso público. Aí fiz concurso para a prefeitura de uma cidade onde eu estava morando, que é na região dos lagos do Rio, em São Pedro da Aldeia. Passei na prefeitura, mas era um salário mínimo. Uma pessoa que estava acostumada a ganhar 10 salários, ficar desempregada há um ano. E depois, quando consegue, entrar no mercado para ganhar um salário. Mas entrar naquele serviço, para mim, tinha a parte financeira que era difícil ainda, mas emocionalmente, para mim, foi muito bom. Porque como eu estava acostumada a trabalhar, eu voltar a trabalhar depois de um ano. Então, assim, a parte financeira não estava contemplada, mas a parte emocional estava se reativando. E aí eu fiquei um ano na prefeitura, e aí fiz o concurso federal, passei. E até ali estava tudo bem. Aí, no federal, meu salário já era um pouco melhor do que na prefeitura. Só que veio a pandemia. E aí, tudo muito caro, e aí você vai pegando um empréstimo aqui, um empréstimo ali, um consignado. E depois chega numa hora, assim, que você não consegue mais pagar suas contas. Eu não estava acostumada com aquilo. E aí, ano passado, surgiu uma oportunidade de emprego em Salvador. E era na área de meteorologia. Eu falei assim, eu vou pedir uma licença. Me afastei. Pedi uma licença sem vencimento. As chamas de licença para tratar de interesse particular. E aí, eu pedi uma licença e vim para trabalhar aqui para me reorganizar. Porque o salário, como meteorologista de uma empresa privada, me dá um salário maior do que eu tenho, que atualmente é o meu cargo no serviço público. Aí vão me perguntar, mas e aí? Vai chegar uma hora que eu vou ter que voltar. Só que nessa hora que eu vou ter que voltar, eu estou me preparando para me organizar, para depois juntar. Porque, apesar de eu gostar muito de trabalhar no que eu faço, o fantasma de ficar desempregada é uma coisa que ainda me assusta. Me traumatizou demais. Então, hoje, no Brasil, é um país com muita incerteza. Então, eu ainda tenho muito medo de perder o emprego. Sim. Então, dificilmente, eu continuarei eternamente em uma empresa privada e derrogar o meu serviço público para lá. Porque eu tenho estabilidade lá. Sim. E tem um ponto que chama a atenção aí, né, Shirley? Eu vou voltar um pouquinho, só para você me explicar isso em termos de data. Então, assim, quando você, lá em 2020, veio a pandemia, você já estava no Serviço Federal. Já. Eu entrei no Serviço Federal em 2016. Isso. Mas e como era a sua vida nesse momento, assim? Tipo, passou por aquele desemprego e aí veio para o Serviço Federal. Porque você estava com dívida. Você deixou a dívida. Você deixou a dívida, Ana, quando você estava desempregada, atrasada. Como é que era a sua vida antes desse... Desse... Sair do Serviço Federal e aí ir para Salvador? Que também não foi fácil a sua ida para ir, né? Eu vou te falar, assim, foi fácil porque quando você não vê um... Quando você, assim, já não tem mais para onde ir, então tudo que você arriscar, eu acho que é lucro. Eu sou uma pessoa que tem o coragem, né? Então, assim, eu vim com o meu filho, eu disse, vamos embora que eu vou arriscar. Eu não tinha muito o que perder. Porque a qualquer momento eu poderia voltar para o meu filho. Você foi para ir quando? Eu cheguei em Salvador dia 15 de março do ano passado. 2021. Então, foi um pouquinho antes de você... 2022. 2022. Foi um pouquinho antes de você entrar no curso. Sim, eu entrei no curso em abril. Isso. Aí, é isso que eu quero saber. Como é que estava a vida da Shirley nesse antes? Antes de ir para Salvador? Enquanto você estava lá, funcionária federal, como é que era? Tinha dinheiro? Sobrava? Estava no especial? Usava cartão? Como é que era? É, então. Cheque especial era uma coisa que já fazia parte do orçamento, né? A gente apontava com aquilo para pagar a conta. Cartão de crédito. Tinha vários cartões de crédito. Tudo parcelado. Tudo assim... Vários cartões. Cheque especial eu tinha também. Acho que era mais a Caixa Econômica, o Itaú, o Santander. Tinha vários. Várias dívidas, né? Já estava com alguma restrição. Não de todas, mas com algumas restrições no Serasa. Eu pensei, não, isso... Eu não nasci para isso. Eu não estava acostumada com isso. E isso tinha começado... Não fiquei tanto tempo, mas quando começou, aquilo me incomodava e me tirava do som. Eu fiz alguma coisa, eu vou ter que fazer. Só que até para arrumar uma outra renda, era difícil. Uma pandemia, onde as pessoas também não estavam comprando nada, né? muita gente desempregada, vários postos de trabalho fechando. Eu falei assim, nossa, é um caos isso. E aí, eu falei assim, alguma coisa tem que acontecer. Quando apareceu a oportunidade, eu já peguei nisso, eu estava há oito anos afastada da meteorologia, porque eu saí desse emprego como meteorologista, eu saí de lá em 2014. Então, eu estava há oito anos fora da minha área. Eu falei assim, não, eu vou... Apareceu a vaga, eu pensei, eu vou me candidatar. Ah, já estou muito tempo afastada, mas existem coisas que você não esquece, né? As coisas mudam, você aprende, você se readapta e bola para frente. Eu não consigo o jogo. E aí, foi isso que eu fiz. Então, assim, a minha vida estava um caos, uma coisa que eu não estava acostumada a viver. Eu não estava acostumada a deixar dívida sem pagar. E aí, eu falei assim, agora eu vou arriscar. E aí, eu fiz o processo seletivo, foi selecionada e foi muito rápido. Porque eu fiz o processo seletivo no fim de fevereiro e já tinha que estar aqui em março. E meu filho na escola. E eu falei assim, não, a gente vai lá, a gente dá um jeito. E aí, foi isso que eu fiz. Aí, eu vim embora. Então, assim, para eu entender, Shirley, até para a galera que está aqui com a gente também entender. Então, na sua vida, se eu olhar esses anos que você falou que ganhava 10 salários mínimos, um salário de 10 mil, e você me cita que você nunca foi uma pessoa consumista. Então, você viveu a sua vida inteira meio que assim, pagando as contas sem aperto financeiro, certo? Sim, eu tinha uma... Assim, eu não tinha investimentos, mas eu tinha a minha casa, eu tinha a casa própria. É, era o zero a zero. Eu tinha a casa própria, construiu isso, certo? Isso, a minha casa própria, tinha um terreno que eu tinha comprado para o meu filho, tinha um carro. Então, assim, eu tinha coisas que já... Bens que já... Eu não tinha financiamento. Patrimônio. É, eu já tinha algumas coisas. Nesse tempo que eu trabalhei, que eu tinha um salário razoável, eu comprei um apartamento, depois eu vendi esse apartamento, eu comprei o terreno e construí. E... Aí, era onde eu morava. Aí, surgiu a oportunidade de cumprir o terreno para o meu filho. Aí, tinha um carro, que era um carro popular, mas era um carro que me servia. Então, você não tinha mais financiamento nesse nível. Faz sentido, então, eu entender, ver se eu estou viajando, tá? O que eu percebo, ouvindo? Que você sempre foi uma pessoa ordenada financeiramente, que se preocupava em construir bens, uma vez que você via que você ganhava um salário de 10 mil numa cidade como o Rio de Janeiro, que o custo de vida é alto. Mesmo que seja no interior, o custo de vida é alto. Você foi comprando coisas. Foi comprando coisas, adquirindo patrimônio, não fazia dívida e também não fazia reserva. E aí, quando veio a bomba, você não tinha aqueles famosos seis meses de reserva de segurança para um caso de emergência, pandemia, desemprego. E aí, nesse período que você ficou desempregada, foi aí que você começou a fazer empréstimo ou foi mais para frente? Foi depois que eu entrei no serviço federal. Foi... Eu saí dessa empresa privada em 2014. Em 2015, eu entrei na prefeitura e ganhei um salário mínimo, não tinha como fazer reserva de nada. Em 2016, eu entrei no serviço público. Aí foi que comecei a fazer dívida. Porque na empresa privada é mais difícil você conseguir consignado. Agora, quando você entra no serviço público, é um bombardeio de ligação te oferecendo consignado. Era aí que eu ia chegar. E por qual razão você começou a fazer consignado? Eu estou tentando botar um pouquinho a história, sabe? Porque, por exemplo, quando você fala que não é uma pessoa que tem uma característica de ser gastadora, vamos assim dizer, né? Que não vivia um padrão de vida acima. O que que fez ali de 2016 para você chegar em 2022 toda enrolada financeiramente? É, então, como que começou o meu primeiro empréstimo consignado, né? Quando o meu filho nasceu em 2011, aí, quando foi em 2012, o ano, ele tinha sete meses, surgiu oportunidade de um terreno que era do lado da nossa casa, que estava sendo colocado à venda. E me interessava, porque ia ficar com um terreno maior. E aí, só que eu não tinha o dinheiro. E eu trabalhava em uma empresa privada. e se eu pegasse o empréstimo para conseguir comprar o terreno, ia sair com uma taxa de juros maior. A minha mãe, ela pegou esse consignado para mim e aí eu comprei esse terreno, escriturei, legalizei o terreno todo no nome do meu filho. E aí eu fui pagando o consignado para ela. Quando eu fiquei desempregada, eu falei, agora como é que eu vou fazer? Eu não podia vender o terreno porque ele era menor de idade. Então, o terreno que eu comprei para ele eu não podia nem vender. Aí eu falei, eu vou ter que dar um jeito. Aí ela falou assim, não, a gente pode fazer o seguinte, a gente vende o carro, a minha mãe tinha um carro na época, ela vende o carro e você quita esse consignado. A gente fez isso. Ela vendeu o carro dela e o consignado foi pago. só que aí depois de um tempo, em 2016, a minha mãe começou a apresentar um problema de saúde e ela estava com uma suspeita de um câncer na bacia. Aí eu falei assim, gente, agora ela precisa fazer um monte de exame e ela também não tinha mais dinheiro. Aí foi quando eu peguei o consignado para pagar o dinheiro que ela vendeu o carro dela para poder dar para ela porque se ela precisasse de alguma coisa de saúde, ela ia ter o dinheiro dela de volta. então foi, esse foi o primeiro consignado que eu fiz. Foi para pagar o carro que ela tinha vendido para poder pagar o terreno do que eu fiz. E aí você se lembra assim que depois disso foi meio que ladeira baixa assim que você já dali para frente começou a se enrolar financeiramente? Sim, porque aí você começa a refinanciar. Aí você vai e daqui a pouco aparece uma proposta aí te ligam, olha, tem aqui uma margem, não sei o quê. Aí você começa. e nisso é que você começa, hoje em dia, sinceramente, eu vejo as pessoas assim, ah, eu consegui quitar a minha dívida e estou recebendo, consegui ser aprovada no cartão de crédito. Eu não quero que me ofereçam cartão de crédito porque eu não tenho maturidade para ter cartão de crédito por enquanto. Então, eu não quero que me ofereçam nada. Eu não quero cartão de crédito, eu não quero cheque especial porque nesse momento a minha intenção é acabar com isso e não que me ofereçam isso, porque é uma tentação. Certo. Total. E assim, era aí que eu ia chegar, porque assim, como você contou toda a tua trajetória de estar bem financeiramente, ser demitida, se recolocar ganhando um salário dez vezes menor do que você ganhar, dez vezes menor, um salário mínimo, conseguir entrar no serviço federal, mas também ganhava metade praticamente, você ganhava quatro, cinco mil ali no federal e aí você... Menos, era menos? Então, ganhava menos ainda, por mais que não tinha dívida de casa, carro, mas começou a se enrolar nos consignados e a minha dúvida para você é assim, Shirley, como é que estava a mulher, mãe, emocionalmente, lá em 2022, quando caiu a ficha assim, putz, eu estou endividada? Porque a gente demora um tempo para perceber e eu acredito que foi assim com você também, como é que foi? Então, eu já estava sentindo assim, porque quando você não consegue pagar coisas que eu gostava de fazer, eu não sou uma pessoa de gastar muito, mas uma coisa que eu gostava de fazer era viajar, eu não conseguia fazer uma viagem mais, eu não conseguia fazer coisas que eu fazia com... não sempre, mas nem eventualmente não estava conseguindo mais. conversando com uma amiga do trabalho, eu disse, nossa, eu precisava fazer um curso de educação financeira. Isso foi no período da pandemia, logo depois que a gente retornou para o presencial, porque a gente foi um tempo remoto, quando a gente voltou para o presencial, eu estava comentando com ela assim, poxa, eu fiz na pandemia e foi o dinheiro que valeu muito a pena, foi o melhor investimento que eu fiz, eu pensei, eu precisava de alguém para me dar esse aval, porque eu ficava pensando assim, gente, como é que as pessoas vivem? Eu ficava pensando, gente, como é que as pessoas vivem? Eu sou uma pessoa que não vivo comprando sapato, que não vivo comprando roupa, que não vivo em salões, beleza, e eu vejo pessoas, às vezes, ganhando menos que eu fazendo isso. Esse povo está mais enrolado e fazendo mais dívida, mas eu acho que eles não se incomodam, isso é uma coisa que me incomodava, porque eu escutava assinar, mas aí, depois de cinco anos, isso aí passa, as pessoas ficavam pegando o cartão do outro, fazendo, comprando o cartão de outras pessoas, e não era para comprar coisa que eu julgo que seja necessária, porque cada um tem a sua opinião, né? Eu acho que sim, o que não é importante para mim, é importante para o outro, mas eu ficava pensando assim, eu não faço isso, eu procuro fazer mais o básico, mas eu vejo que as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Mas isso era uma coisa que a mim incomodava. E era isso, foi isso que eu senti, eu acho que você passou um tempo meio que assim, não, está tudo sob controle, eu fiz um consignado, mas eu estou pagando, ah, eu tenho um cartão, mas eu estou pagando, teve essa fase? Sim, para mim era natural, enquanto eu estava conseguindo pagar sem grandes dificuldades, só tendo a questão de ter coisas que eu gostava de fazer sendo cada vez mais cortadas, para mim ainda estava natural, agora quando começou a chegar no ponto que eu já não conseguia fazer mais nada do que eu gostava de fazer, eu pensei, não, eu não trabalho para isso, a minha vida não pode ser só isso, né? Eu tenho um filho que eu quero também, que ele aproveite de alguma coisa, ele também, como foi uma criança muito criada assim, sem ter muito, ah, quero isso, quero aquilo, não, ele sempre teve aquilo que eu podia dar e também nunca se queixou, né? Mas chega uma hora que você não consegue, por exemplo, levar uma rede de fast food, então essas coisas vão diminuindo e eu comecei a achar, não, isso não está normal, eu tenho que procurar uma outra saída, aí comecei a procurar uma outra fonte de renda, outro emprego, só que na pandemia não aparecia nada e aí foi isso. E que louco, né? O louco disso, né, Shirley, é que a pessoa, ela já trabalha para caramba, porque você trabalha no Serviço Público Federal, era quantas horas de jornada? São 40 horas por semana. Ou seja, jornada normal, fora transporte, tempo para ir, voltar, se arrumar, almoçar, ou seja, você vai pensar um trabalho convencional hoje, por mais que ele seja de 8, pega 10 horas nossa. Eu faço a conta, eu faço a conta por mim, eu entro aqui 7, 8 horas, saio 7, 8 horas, então são 12 horas. Eu não fico trabalhando 12 horas, mas entre sair de casa, chegar, almoço, vai almoçar, 12 horas no dia ali que você está envolto no trabalho. Aí você vai pensar em renda extra, ou seja, o que eu percebo nisso tudo e faz muito sentido com o que você falou? Uma certa cegueira, hoje eu fiz a live sobre isso, do tipo, eu sou endividada, endividada é essa pessoa que compra sapato, que usa o cartão do outro, não, eu estou com tudo em dia, eu estou apertada. Aí você precisa ter que dizer não para um filho e eu queria que você contasse isso para a gente. Teve alguma situação que você passou assim com o seu filho ou com você que foi assim, igual você falou do McDonald's, mas que foi quando você falou assim, o seu dia do chega, teve isso ou foi um acúmulo de coisas? de um dia específico que isso tenha acontecido? Não, assim, porque sempre foi muito natural para mim falar não, está aí, porque se você também, mesmo você tendo, se toda hora que te pede você dá, eu não gosto, sim, porque eu acho que fica muito mal acostumado, sim, mas essas viagens que a gente sempre fazia no meio do ano, a gente não ia para longe, mas no próprio Rio de Janeiro, na época a gente morava na região dos vagos, apesar de eu ser da capital, mas eu fui morar em São Pedro da Aldeia, mas era um lugar que a gente gostava muito de ir, era Penedo, no Rio, que fica mais indo para São Paulo, e a gente procurava ir de vez em quando, assim, meio do ano, nas férias, só que não chegou mais porque não dava mais, a gente não podia passar mais nenhum final de semana, por exemplo, passeando, pizza, nem sempre a gente podia comer, eu pensei, hoje não vai dar, vamos esperar, é no pagamento, então, assim, como também não foi muito acostumado a ir sempre, mas existiam épocas que geralmente existia, teve uma hora que não dava para fazer mais nunca, o que era assim, de vez em quando passou a não ser mais, então, foi assim. E, cara, e você como mãe, né, isso aí normalmente pega num lugar que eu não sei explicar, eu não sou, e é muito louco, porque você falando agora, eu lembrei da minha mãe, a minha mãe tem uma parada que ela conta, que ela acha que eu sou tarada por doce, porque quando ela estava grávida de mim, ela passou muita vontade de comer bomba de chocolate, e é uma coisa que você não esquece, né, ela me contou essa história criança, então, assim, e ao mesmo tempo que ela falou que o dia que ela que ela desistiu de deixar assim tudo por conta do meu pai, foi o dia que a gente pediu uma maçã e ela não tinha como dar. É, isso é triste, né, aqui na minha casa, meu filho, ele é, a minha sobrinha até fala assim, esse garoto não existe, porque ele não gosta muito de certas coisas, ele não gosta de sorvete, eu gosto, mas ele não, ele não gosta de sorvete, ele não gosta de chocolate, ele não gosta de brigadeiro, bolo para ele, ele não gosta de bolo confeitado, ele gosta de bolo comum, então ele me ajuda, me ajuda a economizar, porque eu gosto de sorvete, eu gosto de chocolate, não muito, mas assim, é, então eu não precisei nem, tipo, de comida, negar, assim, não lembro, porque ele também não é muito, ele gosta de, mas tipo hoje ele gosta, mas nem sempre, dava para levar, e também não era uma coisa assim que virou um drama dentro de casa. Sim, eu percebi isso em você, né, a tua visão, assim, é muito focada na realidade, e tanto que a tua visão é focada na realidade, porque Shirley, eu nunca conversei com você sobre isso, né, e dentro do curso eu não dou muita ênfase para o que causou, porque vocês já estão aqui para resolver, só que eu tenho percebido o quanto que é importante eu trazer para as redes sociais esse momento de cegueira, Shirley, se você tivesse me conhecido em 2021, sua vida não ia ter sido bem mais leve? Sim, com certeza, como está sendo agora, né, a gente ainda é uma luta, né, a gente ainda está, é uma batalha, porque, mas eu não, é incomparável, um mês atrás quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em Salvador, eu não tinha nada, nada, eu vim eu, meu filho, meu marido, a gente não trouxe nada, trouxe nada lá com documento, ele com material de escola e roupa, eu fiquei inicialmente na casa da minha sobrinha, até conseguir um lugar para eu ficar, e aí coisas assim, a minha casa ficou lá toda amobiliada, e eu consegui, assim, em 2021, quando as coisas, de 2020 para 2021, quando as coisas estavam assim, eu já estava assim, muito, aquilo já estava me causando muito mal, eu tinha um espaço na minha casa e eu fui construir uma kitnet, eu precisei ter que arrumar, eu não, como eu não consegui uma outra renda de um outro trabalho, eu construí uma kitnet, eu disse, eu vou construir uma kitnet, porque a região dos lagos bomba no verão, né, carnaval, cara, na pandemia, ninguém, porque as pessoas não podiam viajar, aí passou 2021, ninguém, porque as pessoas não tinham dinheiro, então assim, eu investi numa coisa que não me deu retorno, né, eu falei assim, gente, e agora, né, e eu só consegui alugar essa kitnet a partir de setembro do ano passado, agora ela está me dando retorno, caraca, então, e agora, aquela dor de cabeça lá acabou virando uma oportunidade, sim, é assim, eu sou uma pessoa que eu busco as oportunidades, eu acho que nada cai do céu, né, eu não fico esperando muito, muitas vezes eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho um instinto forte, assim, eu tenho que, parada eu não posso ficar, sim, então eu tento, porque eu não gosto de me arrepender de não ter tentado. Sim, e é por isso que eu falei, assim, quando eu quis dizer, se você tivesse começado um ano antes, é que você não achasse normal viver, assim, nessa correria de conta, né, principalmente com todo o seu histórico já, e eu vejo que muita gente acha que é normal viver apertado, viver no negativo e tal. talvez se eu tivesse conhecido antes, eu não teria vindo para cá, porque eu teria conseguido me reorganizar na situação que eu estava lá na minha casa. Eu só vim para cá em busca dessa reorganização, porque aqui em Salvador, eu vim para esse trabalho, mas, assim, eu conheci muitas pessoas que foram muito acolhedoras comigo também. eu conheci uma pessoa, não conheci uma pessoa, ela me prestou uma geladeira que eu não tinha nada. O rapaz onde que eu aluguei a casa, quando eu marquei com ele de vinho, eu disse, poxa, eu vou desmarcar com ele porque eu não vou ter condições de pagar agora. Estou começando um trabalho, não tenho calção para dar, não tenho depósito, não tenho nada. Aí liguei para ele, olha, eu vou esperar um pouco, porque eu vim para Salvador, cheguei aqui mês passado, e eu não vou ter condições de te dar nenhuma garantia. Ele disse, não, vem e vem à casa. Se você gostar, a gente conversa. Aí eu vim, adorei a casa, tudo assim, perto do trabalho onde eu estava, tudo muito perto. Aí eu disse, olha, eu gostei muito da sua casa, mas como eu te falei, inclusive eu ia desmarcar essa visita, eu não tenho condições de dar garantia nenhuma. Ele disse, não tem problema nenhum. Você gostou da casa? Eu disse, gostei. porque senão você fica na casa. A partir do mês que vem, a gente acerta. E foi assim. Então, eu dei sorte também, porque isso não acontece com todo mundo, a pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, entendeu? E tem coisas que eu vejo, eu vou procurando oportunidades, né? Eu, aqui, tem um ônibus elétrico que é de graça, que justamente faz o percurso da minha casa para o trabalho. Eu pego esse ônibus, só que ele não tem uma frequência tão grande, ele passa de 50 em 50 minutos, mas eu tenho o horário dele. Então, assim, eu me organizo para poder pegar esse ônibus. Então, eu já vou economizando alguma coisa. É, e você foi para aí já com um fim muito específico que era reordenar a vida, né? Então, acredito que ficou muito claro, tanto que quando você... Pode falar, desculpa. Não, assim, a minha mãe até falava assim, eu não sei o que você foi fazer em Salvador. Eu falei assim, mãe, eu vim para cá e eu tenho um foco e nada vai me tirar desse foco, porque assim, só quem sabe o que você passa é você. As pessoas podem imaginar, mas elas não sabem o que é. Então, assim, ela via assim, ah, mas eu estou aqui, a minha mãe mora, a casa é minha mãe do lado da minha cidade. Então, assim, você largou seu trabalho lá. Cara, eu larguei meu trabalho, mas a situação que eu estava vivendo é uma situação que estava me incomodando. Então, eu vim para tentar uma outra coisa. E aí, ah, vamos fazer isso. Ela fica assim, ah, quando chegar nas férias, você vai lá para o Rio. Você não, eu vou para o Rio porque eu não estou na época de gastar. Eu vim com o foco de economizar, eu não vou gastar. Ela vai entender mais para frente, você vai ver, porque de fato, a família, ela só entende quem vive e a intimidade, você não vai ficar abrindo tudo para a família, né? E assim, inclusive, isso era algo que eu ia te perguntar, porque aí, você vai para aí em março até que, de repente, você encontra e começa a fazer a semana mais dinheiro, zero dívida. Viu? Ah, possível sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar. Você, que era uma mocinha que pagava tarifa para caramba, né? Que tinha os empréstimos, o que foi que você enxergou ali quando você participou da semana que você achou que não era só economizar, que não era só cortar gasto e que tinha um jeito de sair das dívidas mais rápido e sem tanto sofrimento? Como é que foi essa descoberta ali naquela semana? É, na verdade, começou antes da semana, né? Porque eu ficava te, comecei a te acompanhar no YouTube. Peguei, pegava lá, procurava você e ficava vendo aqueles vídeos seus. E aí, quando começou a semana, quando eu comecei no curso, na verdade, a primeira coisa que eu fiz, assim, eu vou começar pelo básico, pelo básico, pelo básico, que foram as dívidas que ela deu. foi cortar e fecha esse serviço. Então, só da caixa econômica eu pagava 42 reais de taxa de serviço. De outros bancos, mais 10, mais 17. Quando você vai ver, assim, você paga uma fortuna. Se você fosse guardar, por exemplo, eu hoje, antes, já há um tempo, né? Eu tenho um grupo de amigas no Rio, amigas de infância, que a gente faz uma caixinha. Essa caixinha sempre foi usada assim, no final do ano, a gente sai e vai jantar, a gente se reúne ou vai almoçar, vai fazer alguma atividade junta. Então, essa caixinha é guardada com esse propósito. Esse ano, por exemplo, esse ano passado, ano passado eu não pude ir porque eu estava em Salvador. O meu dinheiro que eu guardei na caixinha, a colega que administra, você vai querer deixar para o ano que vem ou você vai querer pegar o seu valor? Não, eu vou querer recolher. E esse dinheiro me ajudou a pagar o uniforme do meu filho. Não devo pagar tudo, mas uma parte já me ajudou. Então, era R$35,00 de caixinha todo mês, entendeu? Um dinheiro que se eu desse para o banco R$42,00 por mês, eu não ia ter retorno nenhum, não ia ajudar em nada. Quanto que dá, né, Shirley? R$42,00 vezes 12, você sabe? Então, dava R$420,00 fora os juros que era pequenos da poupança que ela deixava lá. Não, então, mas eu falo da cor do tarifa de pacote, R$42,00 vezes 12, dá R$500,00 por ano. Pois é, pois é, entendeu? É um dinheiro que chega no final do ano, você compra uma parte do material do seu filho, uma parte do uniforme, e que você acaba dando para o banco sem reclamar. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz, depois que eu comecei. o que você sentiu na hora que você viu essa quantidade de taxa que tinha só na conta, nem para chegar nos empréstimos, daí nos empréstimos eu já chego. É, não, quando eu olhei assim, gente, por que eu estou dando esse dinheiro para o banco? Eu estou precisando muito mais do que ele. Aí foi quando eu liguei, e eu não achava que seria tão fácil, assim, eu acho que vai colocar o meu obstáculo, mas não foi. Eles até tentam te convencer, mas eu tinha o objetivo que era de cancelar. E você tinha aprendido, né? Sim. Aí eu mandei cancelar, foi a primeira coisa que eu fiz. Quando eu comecei a assistir o curso, foi a primeira coisa que eu fiz, foi mandar cortar as fechas de serviço. E outra per... Desculpa, pode falar. A segunda coisa que eu fiz foi pedir o meu prestamista de volta. Aí eu fiz, não. E foi assim, eu tinha escutado, você tinha falado do prestamista, eu fui procurar no meu contrato e disse, gente, eu tenho esse dinheiro aqui. Aí, era da Caixa Econômica, do consignado da Caixa. Aí estava lá escrito que era 24 horas, atendimento 24 horas. Eu vou testar esse negócio. Eu liguei domingo de manhã cedo, eram as sete e pouca da manhã e a pessoa me atendeu. O cara me atendeu muito bem atendido, o atendente foi extremamente educado comigo. E aí eu falei para ele, passei o número dos contratos, eram dois, e aí eu falei, eu quero, estou solicitando meu seguro prestamista. Aí ele me explicou, me falou o valor, eu estava com o contrato também, conferi, era o valor que ele tinha me passado. Eu disse, não, tudo bem, daqui a cinco dias você vai receber o e-mail, em dez dias depois que você receber esse e-mail, esse dinheiro vai ser depositado na sua conta. E aconteceu. E você não tinha nem ideia, né, Shirley, que você tinha esse seguro, não é? Não, 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 a gente assinou o contrato e a gente está ali pensando na hora de você sair da agência para você ter o dinheiro para na sua conta. E quanto que foi que eles devolveram para você? Acho que foram dois, um de quase três mil, dois mil e oitocentos e pouco, eu sei que não dava, os dois, quatro mil e quatrocentos e quarenta e cinco, era esse valor. E esse dinheiro ajudou? Muito, porque com esse dinheiro eu tinha um cartão do Nubank, eu paguei o cartão e cancelei o cartão do Nubank e foi assim, foi bem no início do curso, né, e eu tinha chegado aqui em março, em abril, o meu filho ainda estava sem estudar aqui presencialmente, porque a gente ainda estava na esperança da escola do Rio conseguir que ele assistisse remoto. Então, quando nós, eu vi que não ia fechar esse online com a escola do Rio, eu matriculei na escola daqui, então esse dinheiro eu usei para matricular ele aqui, para comprar material de novo, uniforme de novo, tudo de novo, e pagar o cartão do Nubank e encerrar a minha conta no Nubank. Então, esse dinheiro foi para isso. Vamos fazer a retrospectiva? Isso aqui foi a postagem que você fez, ó, na comunidade, falando que é a sua primeira vitória, foi, ó, exatamente, abril de 2022, aí eles colocam aqui, ó, recebi, esse e-mail é um, mas vou receber o outro de 1.500, então foi 2.800 aqui nesse e 1.500 nesse, você vê, né, um dinheiro que você, que era seu, e uma coisa que eu vejo nisso, Shirley, de novo, a cegueira. Acaba que eu falo muito dos problemas financeiros para as pessoas, só que eu estou numa fase que eu preciso falar para as pessoas que estão cegas, porque você, Shirley, era cega, você devia, e com todo respeito, é claro, você devia, e você nem sequer, tipo, nem imaginava, tem uma coisa que eu falo assim, tem uma série de coisas que nós não sabemos que nós não sabemos, então a gente, essa coisa existe, só que você não sabe que ela está lá. Por exemplo, quando você deita na sua cama, você sabe que do lado de fora tem um sofá, por exemplo, você sabe, só que você não tem como saber se tem uma barata escondida atrás do sofá, então às vezes você não sabe que você não sabe que tem uma barata lá, você simplesmente sabe que tem um sofá. O lance das dívidas, por exemplo, é que você era uma pessoa que diferente de um servidor público que passou a vida inteira enrolado com consignado, você era uma pessoa ordenada financeiramente, e é um perigo, a pessoa que é organizada e entra na dívida é a que mais é, entre aspas, enganada, porque ela é tão, é tão estranho esse universo de dever que quando ela precisa, primeiro, ela está extremamente tímida, ela está extremamente, assim, pisando em ovos, ela vai pedir o dinheiro para o banco morrer de vergonha, como se estivesse se implorando para o banco, que o banco feliz da vida que vai emprestar, e é a hora que, muito provavelmente, eu imagino, Sheila, estou julgando aqui seu gerente, mas provavelmente ele não te avisou que você estava fazendo um seguro de 5, 7 mil reais ali na hora, né? Não, não, não estava, nem mencionou isso, nem mencionou, e aí você acha que aquele é natural, que é uma taxa que é cobrada quando você faz o empréstimo, entendeu? Isso é uma coisa que você nem repara no contrato, eu só fui ver quando eu entrei no método e que você falou, que existisse seguro que você podia pedir de volta. Certo, então, assim, muitas fichinhas caídas, caindo, né, Shirley? Agora, assim, uma das coisas que eu sempre gosto de perguntar é porque, assim, a galera que agora está se preparando para participar da semana que você participou. E eu tenho certeza, não, eu imagino que tem uma parte das pessoas que são super animadas, tal, mas tem uma parte que é bem receosa, né? O que que fez a Shirley, carioca desconfiada, decidir participar da semana e decidir, assim, e conseguir visualizar, sabe, que você tinha uma oportunidade ali, o que que você acha que fez a sua ficha virar de uma pessoa que falou assim, não, eu vou, eu vou mudar de vida, é possível? Dagi, porque, assim, a situação que estava me incomodava tanto que eu falei assim, não, eu já tenho, eu vou ter que correr atrás de um sim. Eu não conhecia ninguém que pudesse me dar um suporte financeiro, porque eu até tinha medo, essa coisa de gerente, ah, o gerente pode te ajudar a organizar. Eu não confiava mais em gerente de banco, eu não conhecia ninguém que fosse da área de educação financeira, você até tem esses cursos, né, de educação financeira, mas que são cursos muito básicos, eu falo assim, não, eu preciso de um curso que eu tenha um suporte mais direcionado, porque eu vou, como eu estou focada em resolver o meu problema, mas eu preciso de alguém que saiba, um profissional que saiba me orientar, porque não adianta ficar escutando, tendo cursos online, mas que na hora que eu preciso eu não tenho onde perguntar, como que eu faço isso? Eu estou com uma dúvida, como é que eu resolvo isso? Então, eu achava que era importante ter um curso direcionado para mim, porque eu entendia também que cada caso é um caso, né, a minha situação não é igual de um colega, de uma outra pessoa, a realidade dele é uma outra, ele é servidor de um outro, de um outro órgão, então eu procurava isso, primeiro eu queria ter uma informação geral, uma informação básica, mas eu também queria ter uma segurança de que se eu precisasse de um suporte mais direcionado que eu teria, então quando essa minha colega falou que durante a pandemia ela tinha feito um curso de educação financeira e achou que foi o melhor investimento que ela fez, porque isso acaba te retornando, né, esse próprio valor do seguro prestamista, ele acabou pagando o curso do mais dinheiro, zero dívida, então foi um curso que para mim saiu de graça, porque era um dinheiro que estava perdido para o banco, né, mas foi um dinheiro que retornou para mim, e que hoje, um ano depois, em menos de um ano porque eu não completei um ano de curso, eu já vejo os resultados, né, eu já vejo as negociações que eu fiz, eu comentei, esse último que foi da Cripisa, que eu, eu assim, não imaginava que eu ia conseguir uma redução tão grande, então, é isso, eu já estava assim, numa situação que eu, assim, eu não sou uma pessoa burra, né, o que for me passado, e eu tenho um objetivo muito claro do que eu quero, eu quero sair disso, então, era pegar ou largar. Claro, e eu acho lindo te ouvir, obrigada por compartilhar, porque eu, pelo menos, sou muito de estudar sozinha, eu gosto de estudar sozinha, só que é nítido, é nítido, é nítido, assim, esse final de semana eu vivi isso, várias dúvidas que eu estava sobre um determinado assunto, alguém entregou um livro na minha mão, e falou assim, a resposta que você precisa está aqui. Eu fiquei com uma raiva misturada com um agradecimento, do tipo assim, que raiva, por que eu não encontro, e aí eu me falo, normalmente me faço essa pergunta, será que eu estou deixando de perguntar as coisas por achar que a minha pergunta é boba, ou será que eu estou sendo soberba de achar que eu consigo fazer tudo sozinha? E eu estou sempre me investigando com relação a isso, você teve algo que eu admiro, porque eu, pelo meu perfil, eu acho que eu demoro muito, então, quando eu venho aqui na internet e falo para as pessoas assim, perceba que a gente não precisa saber de tudo, eu era gerente de banco, eu era contadora, você tem toda a sua trajetória, meu, você faz física, para começar, ela é física, gente, eu já falei para ela, nunca conheci alguém meteorologista e física, ou seja, você tem uma inteligência que não tem nada a ver com finanças, mas que te fez entender que, peraí, tem jeito, e eu preciso fazer, eu preciso de ajuda, eu acho que você foi muito rápida, ontem e hoje, eu entrevistei duas pessoas que estavam muito comprometidas a, tipo assim, não, não quero fazer sozinha, só que de todo modo, Shirley, você não queria fazer sozinha, mas você estava lascada, você escreveu para mim, estou morando de favor na casa da minha sobrinha e vejo meu filho só com a roupa do corpo e vai fazer um curso de finanças? Como é que foi vencer essa, esse tico e teco? Peraí, eu estou devendo, tudo bem, você teve o seguro prestamista, mas o seguro prestamista você já estava no curso, você já tinha passado o cartão, como é que foi essa dualidade, né, conta um pouco dessa história aí que você, como que você conseguiu entrar no curso? É, mas foi justamente por isso, né, como eu te falei assim, eu já te namorava pelas aulas gratuitas, então, nesse tempo, eu sou uma pessoa muito observadora também, né, eu sou uma pessoa que observa mais do que eu costumo falar, então, as aulas que eu assistia gratuitas suas, já foi me preparando para ver se era uma coisa que eu confiava ou não, porque se eu achasse alguma coisa que seria um golpe, eu não ia entrar, sim, então, assim, eu já fiquei meio que te observando durante um tempo, as respostas que você dava, aquelas dicas que você dava, então, assim, eu fiquei te observando durante um tempo, e quando eu vim para Salvador, para esse emprego, então, eu já te conhecia lá de São Pedro dessas aulas, era uma questão de tempo, eu só não sabia se seria, eu cheguei aqui em março, assim, março não vai dar para ser, mas na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou me inscrever nesse curso, então, assim, eu já vim com esse propósito, porque não foi assim, ah, eu te vi numa live e me inscrevi, não, primeiro que eu já não tinha o dinheiro, como é que eu vou dar um dinheiro para uma pessoa que eu não conheço, então, assim, eu já vim te observando antes, sim, então, eu já tinha, já, isso como meta, eu vou entrar nesse curso, vou esperar a próxima turma abrir, então, eu fiquei assim, te observando, observando, quando eu vim para cá, que a minha carteira foi assinada, eu disse, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser me inscrever nesse curso. E como você arrumou dinheiro? Não, aí foi através de cartão de crédito, pago com cartão, né, aí eu peguei o cartão de crédito, foi até o cartão de crédito da minha mãe que tinha o, que tinha, porque eu já tinha cancelado alguns cartões, né, e o outro já estavam estourados, então, eu falei com ela, minha filha assim, mas você vai dar dinheiro se for, porque eu já estou acompanhando isso já faz um tempo, e aí eu chegava do trabalho, me inscrevi no curso, paguei, e aí eu falei, poxa, eu vou acompanhar, eu chegava do trabalho, ela morava longe do trabalho, e aí eu chegava do trabalho, dava um pouco de atenção para o meu filho, quando ele dormia, era a hora que eu ia assistir ao curso, porque eu entrava na plataforma, e até hoje eu resgatei, as coisas que eu comecei a anotar, olha lá, mapa, mapa, as coisas que eu tinha que fazer, está tudo aqui, hoje eu resgatei isso, agora eu sou assim, eu sou meio desorganizada, mas na minha bagunça eu não entendo, eu anoto uma coisa num caderno, daqui a pouco eu anoto em outra, mas eu junto tudo, eu sei que ali estão as respostas que eu preciso, então, eu já vim para cá decidida a fazer o curso, não foi de uma hora para outra. E isso que eu achei bonito, sabe, da tua história, assim, tudo que eu olhei, sempre que eu vou entrevistar vocês, eu gosto de fazer toda uma retrospectiva da história de vocês dentro do método, então eu pesquiso mesmo, eu pesquiso, vejo as nossas interações, e assim, a tua jornada me mostra muito isso, essa determinação, então quando eu venho entrevistar vocês, e detalhe ainda, sempre que você postava alguma coisa, você era bem específica, assim, no que você estava na comunidade, a comunidade é dos alunos, então a comunidade não é lá um lugar que vocês tiram dúvidas, é o lugar que vocês, vocês postam uma vitória, compartilham algo, e aí eu vejo sempre, eu sempre vi essa sua decisão, uma clareza, assim, de eu vou fazer, tenho que fazer assim, e uma das coisas que eu queria te perguntar, é que você, diz para mim, novembro, já tinha passado seis meses que você estava no curso, e você me falou que você, a principal coisa que você tinha entendido, além de já ter negociado algumas dívidas, é que você não precisava enlouquecer por causa das dívidas, comprometer sua saúde física, sua disposição, fala um pouco disso para mim, como que foi essa viradinha de chave, assim, que você teve lá em novembro? Você não deve lembrar, mas teve uma vez que eu estava assistindo uma daquelas suas aulas gratuitas, que eu falei para você, assim, você é uma música do Paralamas do Sucesso, do Lanterno dos Afogados, porque a letra dessa música é uma letra muito forte, que ela fala que quando está escuro ninguém te ouve, mas quando chega a noite você pode chorar, porque isso é o que acontece com a maioria das pessoas que estão passando por essa situação, as pessoas levam um dia, mas chega a noite e é a hora que você se recolhe, é a hora que você pensa nos seus problemas e ali você coloca as suas angústias. E aí tem essa parte da Lanterna dos Afogados, e você era a luz daquele túmulo, porque eu precisava de alguém só que me mostrasse o caminho, porque eu ia seguir. Então, esse era o meu foco em você. Você, para mim, era aquela lanterna de uma pessoa que conhecia o caminho, que ia me mostrar que você não ia fazer por mim, mas que você ia me orientar. Então, eu estava atrás disso. Então, não sei se você tem acesso a essas aulas, mas eu coloquei isso para você. Você é a Lanterna dos Afogados. Depois você vê a letra do Pau da Lama do sucesso que você vai ter. Olha, eu realmente não me lembro desse episódio, mas eu me lembro muito dessa postagem que você fez em novembro. Estava falando hoje aqui, que me perguntaram de você, qual que é a história dela? Que aí eu postei, eu boto num arquivo nosso que eu vou colocando ali, aí eu coloquei todas as suas informações, eu falei assim, cara, eu lembro muito da dedicação da Shirley, do ponto de eu ouvir o nome dela e eu saber quem era. E quando vocês têm um monte de dívida negociada e vocês sempre me dizem assim, a minha vitória é estar em paz, eu gravo. Então, assim, para a gente aqui é muito mais, eu acabo sempre ressaltando muito mais a melhora emocional de vocês do que a coisa do dinheiro. Porque do dinheiro é maravilhoso, é a razão que a gente chama vocês para cá, mas poder dar paz, né? Então, assim, isso aí que você falou, de você saber que aquele problema que você levava para a cama estava resolvido. Sim, porque eu já tinha um norte. Porque o curso te mostra muito mais do que você vencer dívida. Ele mostra um norte para você, um norte que você não tem. porque quando você não é desse meio financeiro, quando você não tem nenhuma educação financeira, você não tem norte nenhum. E é por isso que a gente faz tanta bobagem, né? Então, mais do que você resgatar a sua vida financeira, é você resgatar a sua parte emocional, a sua parte psicológica, a sua autoestima. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu confio muito em mim, da Gia. Eu confio muito quando eu tenho um propósito. O pessoal fala assim, ah, a taurina é teimoso. Eu não me considero uma pessoa teimosa. Eu me considero uma pessoa persistente. Porque se eu sei o que eu quero, eu só preciso saber o caminho. E eu sabia que você ia me orientar para chegar nesse caminho. E era isso que eu precisava. Então, mais do que resgatar a questão de um prestamista, de uma renegociação, é você resgatar o sentido de que você tem uma pessoa para te orientar. Que esse caos que você vive, e que isso vai passar. Que na vida de todo mundo, existe alto e baixo. Eu não me considero uma pessoa melhor nem pior do que ninguém. mas eu tenho certeza, eu falo isso para o meu filho, todo mundo passa por dificuldade. As pessoas podem te mostrar que não, mas todo mundo passa. Ou de uma forma ou de outra, ou um assunto ou outra, uma questão ou outra. Você pode ser milionário, mas aquela pessoa tem problema. Mesmo ela sendo milionária, o problema dela é outro. Pode não ser dinheiro, mas é um outro problema. Isso não faz ela melhor nem pior do que você. Então, assim, eu sou uma pessoa que confia muito em mim. A minha autoestima não está na minha aparência física, mas está no que eu acredito. Então, quando você chega numa situação de caos financeiro, você fica assim, cara, como que eu me meti nessa enrascada? Mas eu sempre tive certeza que existia um caminho. Eu disse, não é possível. Eu não sou a primeira nem sou a única pessoa e nem seria a última. Então, eu só preciso saber qual é o caminho. Massa. Então, assim, qual é o caminho? E aí, eu já tinha você como uma pessoa que eu estava seguindo. É como eu falei, eu entrevisto vocês e eu falo isso várias vezes, né? Pega os aprendizados aí. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça, né? A Shirley deixando muito claro o quanto, apesar de ela ter afetado a autoestima dela por falar, meu Deus, como é que eu me enfiei aqui? Ela não ficou no desespero, porque a gente erra, aí você fala, meu Deus, como é que eu me enfiei aqui? Mas, peraí, beleza, eu sou humana, bora, vamos resolver, passado, presente e futuro. Então, assim, agora, Shirley, eu quero te perguntar um pouco como é que foram seus resultados. Eu sempre começo essa pergunta perguntando. E aí, Shirley, você saiu do calcino anterior, seu salário sobra? sobra, né? Sobra, e assim, para me reorganizar, né? Eu, como eu te falei, a primeira coisa que eu fiz foi cortar esses serviços de, essas cestas de serviço, recuperei meu prestamista, mas esse dinheiro que eu recuperei do prestamista, eu também não gastei com coisas que eu julgava que não eram, que não saiam do meu floco. Então, o meu prestamista eu usei para quitar uma dívida como um bem e fechar esse cartão. Acabei com o cartão de matricular meu filho na escola, porque assim, eu, para eu ficar bem, eu preciso também que ele esteja bem. Sim. Então, assim, então vai para a escola aqui, então vamos organizar isso aqui. E esse dinheiro eu já usei para isso. Aí, depois comecei as técnicas de negociação, né? Sim. Aí eu consegui, aí foi, teve o Bradesco, que foi também uma coisa meio difícil, porque, você tem um cheque especial, no cartão de crédito de 4.200, você vai ver que estão te cobrando 13, eu falei assim, eu não vou pagar esse dinheiro, eu não vou pagar isso. Porque eu já, aí eu já tinha noção do que era justo e do que não era. Sim. E aí eu fui atrás da negociação e eles negando, aí vai para a saque, vai para a ouvidoria, vai para o Bacen, vai para o Procon, e aí chega uma dívida que eles inicialmente me propuseram pagar 800 reais por mês, hoje eu pago 99 reais por mês. Eu tinha até, assim, meu alvo era pagar 100 por mês, foi até um pouco abaixo. 99,97. Exatamente, 99,97. Eu tinha proposto 100, mas deixava 3 centavos aí, eu agradeço, entendeu? Porque estavam me cobrando 800 por mês, então foi Bradesco, depois foi a Crefisa, cartão de caixa econômica, tudo já negociado também. Bradesco, Caixa econômica, Crefisa, cartão de crédito, né? E é isso, a Crefisa... Conta um pouco da Crefisa. Garota, quando eu... A Crefisa, eu falei, gente, eu nunca vou conseguir me lembrar disso. O que foi isso que eu fiz aqui? Onde é que eu estava com a minha cabeça que eu aceitei um negócio desse? Foi quando eu fui olhar, que você tinha falado que lá no... no Bacen tinha as taxas. A Crefisa é o que está com o mais alto. gente, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu aceitei um negócio desse? E aí eu falei assim, vou começar a negociar, mas é difícil, porque eles não querem abrir mão. Só que chega uma hora e você vai seguindo os passos. Também, se eles não aceitarem, eles também vão ficar sem receber. Sim. Porque se você aceita alguma proposta, depois você acaba não conseguindo pagar. Aí você volta tudo junto. Então, assim, é difícil porque você não está acostumado, né? Esse negócio de ser a asa, que é uma coisa que inicialmente te incomoda muito, depois você vai vendo que aquilo é só um passo que você está trabalhando para chegar no objetivo que aquilo ali vai passar. Principalmente você mandando proposta do jeito que você estava mandando, né? Frequente, sempre demonstrando para o banco o que você estava fazendo, por que você estava propondo, e as suas negociações chamam muito atenção, porque assim, a Crefisa, você tinha um valor, eles estavam cobrando quanto de você? o contrato foi feito com nove, era um valor de menos de oito mil, era sete mil e oitocentos reais que tinha sido o valor que foi pego, eram nove parcelas de mil e oitocentos e tudo, que dava dezesseis mil, dezesseis mil em nove vezes, eu falei, gente, na Caixa Econômica eu não pago nem vinte por ano, como é que eu vou fazer isso por mês, né? Aí eu fui, estava me cobrando mil e oitocentos reais, então eu falei assim, olha, não tenho condições de pagar, aí nisso foi passando o tempo, foi passando o tempo e eu aplicando até um neles, aí foi para o jurídico, aí eu já não me desesperei, porque eu sabia que aquilo ia chegar o momento que ia chegar nesse ponto, se fosse numa outra época, talvez eu tivesse descabelado, mas estava com a ficha limpa, né? É, eu já esperava que aquilo fosse acontecer, aí fui para o jurídico, eu abri um bacem e aí o jurídico entrou em contato comigo, ah, porque nós temos uma proposta, isso era hoje em dia parceira de, é de mil e oitocentos reais, mas a gente tem uma proposta para baixar para mil e trezentos, se mil e trezentos eu não tenho condições, aí isso ficou, aí eu ligava toda semana, olha, eu tenho essa proposta aqui, eu posso pagar trezentos reais por mês, aí o jurídico, olha, daqui a dois dias, a senhora liga de novo que a gente vai ter a resposta, aí eu ligava, não, infelizmente não foi aceito, mas a gente tinha a proposta de seiscentos, se postos de mil e trezentos já foi para seiscentos, eu vou chegar onde eu quero, e aí continuei, aí até que chegou a pessoa do jurídico que falou assim, 300 reais é quanto eu posso pagar, ela falou assim, olha, apareceu aqui para mim uma proposta de trezentos e trinta, mas eu vou ter que, a senhora vai ter que ligar daqui a dois dias para ver se realmente vão aprovar, eu falei, tudo bem, trezentos e trinta eu aceito, aí eu fui, meu alvo, era até trezentos e cinquenta, mas eu coloquei trezentos para colocar um pouquinho a menos para poder dar uma margem, ela me ofereceu trezentos e trinta, quando passaram dois dias eu liguei novamente, ela disse, ah, foi aprovado e tal, ah, se eu vou mandar a documentação para a senhora, para você assinar, assinei, aí me mandaram o bolinho, só que o boleto ainda não estava registrado, e é para ver se só em abril, só que quando eu entrei esse festival, eu completei um ano agora, o dinheiro das minhas festas eu paguei meu boleto adiantado para, para também não correr nenhum risco, entendeu? E eu vou mostrar, tá, um pouquinho para a turma, porque eu tenho tudo aqui, eu sou, eu brinco que eu sou terrível, eu disse que eu tenho tudo, então assim, ela estava falando dessa negociação aqui, que foi de agora, está aqui, foi um refinanciamento, que eu refinanciei sete mil reais, que eu financiei sete mil reais para pagar as nove prestações de mil e oitocentos, ia pagar dezesseis, e aí fechou aqui, 24 vezes de trezentos e trinta reais, exatamente o valor, sem pagar menos, sem dar calote, sem fazer nada errado, e com muita negociação, esse aqui foi difícil, porque a Crefisa realmente é uma instituição mais difícil, e aqui tem, essa daqui que você, eu acho super engraçado o que você fala, lembram de mim? E aqui você veio e colocou aqui para a gente, estavam te cobrando quatorze mil reais, sendo que você tinha gastado quatro mil quatrocentos e cinquenta, a sua proposta álva era cinco mil, ou seja, você não estava propondo para não pagar juros, fez a proposta de cinco mil, tinha feito ali várias, e tinha feito a proposta de cinquenta vezes de cem reais, mas aí eles aceitaram agora, te ligaram, esse foi em dezembro, cinquenta e cinco de noventa e nove, noventa e sete, eu vou te contar uma coisa, incrível esse resultado que você teve, e o que eu vou te contar é o seguinte, como no método, eu ensino uma técnica para que vocês demonstrem honestidade, não sejam vistos como caloteiro que querem negociar no Serasa Limpa Nome, quando vocês conseguem essas propostas bem pertinho do alvo, eu não explico cada detalhinho disso para vocês, mas é porque o banco, ele olha, ele até queria te propor menos, provavelmente, no seu caso, igual a Kátia ontem, a Kátia é igualzinho no seu caso, entrevistei a Kátia ontem que é da turma dezoito, uma turma depois da sua, e ela fechou assim, vírgula também, igual a sua, ela fez cento e trinta, a proposta foi cento e vinte e nove, quando fecha esse acordo, o banco está achando que você que é boba, porque ele fala assim, ai, nem entendi essa mulher, ela podia até pagar mais barato, mas você está exatamente aplicando o método do jeito que eu ensino, que é, sem fazer nada errado, de forma honesta, calculando o valor-alvo, e eu até me emociono para falar isso, Shirley, porque se tem uma coisa que dói na cabeça de quem tem problema financeiro, é você saber que você fez alguma coisa errada, quem é honesto, de verdade, vê assim, ah, beleza, entra lá no Serasa e vê a sua dívida de tanto por tanto, se a pessoa não sabe o valor-alvo, lá no fundinho dela, ela deita a cabeça no travesseiro e se incomoda com isso, dependendo da religião da pessoa, então, ela vai ficar com aquilo buzinando ali na cabeça dela há um tempão, porque se você pegou 5 mil do banco, igual ao seu caso, 4,500, e você paga 3,500, é roubo, ah, mas o banco, não sei o que lá, você está roubando, você usou os 4,500 no cartão de crédito, claro, você vai falar, tem juros sobre juros, mas quando eu ensino vocês a calcularem o valor-alvo, eu já ensino assim, pega o que você gastou, qual que era o limite desse cartão, não importa os parcelamentos, eu quero saber o que você gastou, você comprou um sapato de 300 reais, seu filho, soma lá, e não é uma conta fácil de chegar, mas quando vocês chegam, por que as propostas são tão certeiras? Porque o banco que adapta para a sua proposta, por quê? Muita gente tem medo, e eu falo isso por quê? A galera pensa que é deixar de pagar e voltar amanhã, quantas propostas, né, Shirley? Sim. Quantas propostas, quanto trabalho duro, esforço, aí eu quero até devolver essa pergunta para você, Carla, cara, como que é Shirley, a Shirley de um ano atrás e a Shirley hoje? O que mudou na sua vida? Vida concreta, dia a dia, acordar, dormir, relação em casa, como é que é a sua vida depois desse um ano? Porque não foi um dia, foi um ano, quase um ano, que seja quase, mas como que mudou? O que mudou na vida da Shirley hoje depois dessa peregrinação? A minha clareza do que, de como fazer foi o que mudou, né, e isso me dá um alívio, uma tranquilidade para eu seguir, uma tranquilidade que eu não tinha um ano atrás, porque eu não sabia como resolver. Sim. Então, assim, eu não queria que ninguém resolvesse para mim, eu não queria que o banco simplesmente falasse para mim assim, ah, não, você está absorvida desse teu crime de estar devendo. Não era isso que eu estava atrás. Eu estava atrás de resolver um problema que foi eu que criei. O problema não é o banco, o problema da Crefisa não é a Crefisa que cobra 23%. O problema foi meu, que fui lá procurar a Crefisa, porque ela não foi bater na minha porta e nem colocou nada ilegal na minha conta. Então, assim, eu criei um problema para mim e eu queria resolver, só que eu não sabia como resolver. Então, mas eu sabia que eu ia resolver e arrumou um jeito de resolver. Como? Eu não sabia, mas eu estava atrás da solução. Então, assim, o que mudou? O que mudou é que agora eu sei como resolver. E isso me dá uma tranquilidade de te falar, né? A gente começou conversando e eu te falei, eu hoje, eu não faço questões para você, ah, vou limpar meu nome para pegar um cartão de crédito. Eu não quero limpar meu nome para pegar um cartão de crédito. Eu quero limpar meu nome para tentar evitar pegar cartão de crédito. Eu quero limpar meu nome para tentar não precisar de pegar um empréstimo pessoal. Eu quero limpar meu nome para poder viver com aquilo que eu recebo. Então, esse é o meu objetivo. E isso é uma caminhada, isso é um processo. Eu acho que, assim, o fato também de trabalhar numa escola e ter, assim, muito convívio com alunos, isso me faz ter a clareza de que tudo é um processo. Uma criança não mais se aprendendo a ler e escrever. Ela tem um processo para chegar ali, né? É a maçã tendo a massinha para amassar, o papel para recortar, para dar maturidade, para dar condições dela para depois pegar no ápice. Então, eu me sinto assim, me sinto aprendendo, mas me sinto aprendendo e isso me dá muito, muita segurança, porque eu acredito que eu esteja aprendendo, esteja no caminho de aprender, mas que eu estou seguindo e colhendo frutos disso. Sim. Então, eu vejo essa diferença. E se você olha hoje para a tua vida corriqueira, né? mês, de dia 1º até o dia 31, o que você vê que antes era impossível assim para vocês e que hoje está sendo possível? A própria questão de estar conseguindo pagar os meus financiamentos, eles não estão quitados, eles estão negociados. Então, hoje eu consigo pagar as negociações que eu fiz que eu não consegui antes. E se na hora, se acontecer qualquer entrevista e eu não conseguir pagar, eu vou renegociar novamente, eu vou entrar em contato com o banco. Por exemplo, eu estou de licença, como eu te falei. Então, eu não tenho folha de pagamento do meu serviço público. Ela não está sendo gerada porque eu estou afastada. Mas eu não deixei de pagar. Eu liguei para o banco, falei assim, olha, eu estou entrando de licença, eu preciso pagar, eu tenho um consignado com vocês, que vocês não vão conseguir descontar. Eu preciso resolver isso. Sem problema nenhum, a instituição manda para mim um boleto. então eles geram um boleto com o valor do meu consignado e eu pago. Então, assim, eu não deixei de pagar por isso, entendeu? Porque eu não estou, a minha intenção nunca foi de deixar de pagar. Então, eu sei qual é o caminho. Se apertar, eu vou ligar, eu falo, olha, esse mês eu não vou ter condições de pagar, mas eu não quero deixar de pagar. Como que a gente pode resolver? Eu quero resolver o problema. eu não quero colocar o problema em cima do outro. Assim como eu não quero colocar o problema, o problema não é a Crefisa, como eu falei. O problema foi meu, que não olhei antes que a taxa de juros dela era altíssima, que eu tinha uma outra solução. Entendeu? Então, é isso. Eu vou complementar, aproveitando, vou responder uma pessoa que colocou aqui, né? Daji, você me deixa assustada porque você fala que corre o risco de uma ação judicial, mas você diz que não é fácil, né? Vou deixar você responder essa pergunta, Shirley. O que que faz uma pessoa que está endividada não ter medo de uma ação judicial? O que que não te deixou com medo nesse meio de caminho? O que não me deixou com medo é porque eu estava fazendo a minha parte. Eu estava buscando a instituição para resolver. Eu não estava simplesmente ignorando aquilo. Então, eu tinha certeza que na hora que apareceu uma convocação, uma ação judicial, um aviso, uma notificação, poxa, mas eu estou tentando resolver. Eu não deixei de tentar. Então, assim, vai chegar uma hora, o juiz vai me chamar, olha, mas eu estou tentando resolver, mas do que isso eu não posso fazer. Eu não tenho como deixar de comer, eu não tenho como deixar de comprar arroz e feijão para o meu filho. Então, o senhor vai me mostrar um caminho, porque o caminho que eu tenho e a solução que eu posso marcar é essa. Então, é por isso que eu não tenho o que eu estou fazendo no meu papel. E assim, o que que eu vou trazer aqui, uma linguagem técnica, né? Essa segurança da Shirley é porque, o que que coloca uma pessoa que simplesmente não paga e não faz nada? Essa pessoa está dando calote e está agindo de má fé. A Shirley, a partir do momento que ela identificou o que eu chamo de superendividamento e comunicou ao banco que daquele jeito, aqueles 1.800, aqueles 4.500, aqueles 7.000 do Bradesco, ela não ia conseguir pagar e que ela estava disposta a negociar, todos os atos delas foram, foi coerente com isso, todos os meses ela se posicionou, o extrato bancário da Shirley, como boa aluna que ela é, não é uma zona, tudo aquilo que ela gasta é alimentação, é uma pizza no final de semana que não tem problema nenhum, porque ninguém vive sem, é o uniforme do filho, é a comida, é o mercado, ela tem uma vida financeira coerente ao que ela diz e quando ela manda proposta, ela não manda proposta para brincar de fazer proposta, ela manda, banco, posso pagar 50 vezes de 100 reais, não é porque ela acha da cabeça dela que ela pode, é porque ela se organizou financeiramente para pagar esse 100, porque ela se organizou financeiramente, então, o que eu quero deixar claro aqui é que são três pilares, clareza, preparação e negociação, a Shirley, ela falou o tempo todo disso, clareza, eu me preparei, eu sabia como falar, eu tinha um caminho e eu negociei, então assim, o que eu quero que vocês escutem daqui, e a Shirley é o caso, o típico caso de endividamento grave, e para piorar ainda, ela abriu mão dessa renda, começou a ganhar outra, mas tinha consignado aqui e continuou honrando, então, muitas vezes as pessoas escutam Shirley, e não aterriza, sabe, e para mim, de tudo que você falou, Shirley, para mim, assim, a sua maior contribuição, que eu já quero que agradecer de novo, é o fato de você compartilhar com a gente o poder de enxergar e agir, e o custo de não enxergar e não agir, porque para mim, tem a pessoa que não enxerga porque não sabe mesmo, tem a pessoa que não enxerga mas não quer ver, aliás, ela enxerga mas não quer ver, e a pessoa que como você enxergou e quis ver, então assim, não sei se você gostaria de compartilhar alguma coisa com quem está aqui, mas eu não chamo vocês aqui para venderem o Mais Dinheiro Zero Dívida, o Mais Dinheiro Zero Dívida vai entrar quem entender que é mais rápido com ajuda, quem entender que é mais rápido e mais simples com método, com acompanhamento, mas muito mais do que isso, que eles vejam através de você os comportamentos que te trouxeram até aqui, então queria deixar aberto aqui se quiser deixar uma mensagem para o pessoal, mas eu aprendi muito com você hoje. Na minha postagem não foram muitas, mas foram algumas compartilhando de muita felicidade, porque realmente foram vitórias e como eu falei, são vitórias não só a vitória de você porque no fundo a essência daquela vitória não era uma vitória só de você conseguir um dinheiro, um dinheiro a mais, é a vitória de você estar se entendendo que você está traçando um caminho e que você está colhendo o fruto daquilo, porque não é um processo fácil, né? As pessoas que procuram o método não são pessoas que estão assim, intencionalmente querendo dar calote, porque se fosse isso, elas não iam gastar o dinheiro pagando o curso, né? Então, são pessoas que já estão em busca de uma luz. Eu não me arrependo por um segundo de ter entrado, né? Vou completar ainda o ano, você até coloca aquela cláusula lá, né? No contrato, que você acha que você se arrepende, tem um prazo, né? Tem que devolver. Devolveria o dinheiro em um momento nenhum eu me arrependi, porque é como andar de bicicleta, né? Andar de bicicleta, se alguém te entregar um manual, você pode ler um manual de como andar de bicicleta. Você vai, depois de aprender a andar de bicicleta só olhando o manual? Não. Porque, às vezes, você vai precisar de alguém para segurar um banco para você até você ter o equilíbrio. E é isso, era isso que eu gostava no curso. Porque ter aula, você pegar um monte de material e ler sozinho, raríssimas pessoas vão conseguir. Mas quando você tem alguém para segurar no banco da bicicleta para você e vai lá e pedala e você cai, você levanta, segura de novo, esse suporte, na maioria das vezes é o que te leva a caminhar. Então, era isso que eu buscava. Eu podia tentar aprender sozinha, mas eu sabia que ia demorar muito e, de repente, eu não ia conseguir. Essa clareza de que você tem o objetivo é você ficar sempre tentando. Porque, assim, hoje, eu estou com minhas negociações feitas. Mas parou? Não, porque daqui a pouco eu vou tentar reduzir. Mesmo elas estão no Engen, mas eu vou buscar uma proposta melhor. Olha, eu quero reduzir esse custo, quero reduzir essa parcela, quero reduzir esse prazo. Então, é um aprendizado constante. Então, o método me trouxe isso. Eu buscava alguém para segurar o banco da bicicleta para mim. E vocês seguraram. Paz, não choro. Eu já me aguentei aqui um monte nessa entrevista. E, assim, eu fico muito feliz porque acho que tem uma coisa assim que eu até sou puxada a orelha às vezes, né? Que eu falo que eu ponho o seio debaixo do braço igual se fosse pintinho, trato igual o filho, às vezes, puxo a orelha igual mãe. E, e às vezes eu acho que eu pego o pesado mesmo, às vezes eu brigo mais do que deveria, mas a gente só briga com quem a gente gosta. E eu tenho muito orgulho de vocês, muito orgulho mesmo, 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 mesmo. São pessoas guerreiras demais, que têm uma história de vida muito linda e é como eu falo que nenhuma vida passa por aqui sem ser transformada. Se a pessoa quiser ser transformada, os meios para a ação ela tem. Então, ouvindo você, eu fico super lisonjeada, mas, como eu sempre falo, eu criei o método, eu apanhei da vida para criar esse método, fui lá para o campo de batalha que eu falo, ajudar muita gente em consultoria e falei, eu preciso botar isso aqui na internet, mas vocês foram lá e fizeram. Então, eu preparei um machado, vocês foram lá e ficaram na lenha para cortar a lenha. Então, honrar você pela mãe incrível que você é, sempre indo atrás de outras coisas, pela filha teimosa que pegou o cartão da mãe e falei, comprei esse curso aqui mesmo. Eu nem sei se você queria que contasse isso, mas esse é um pedacinho da história. Ela sabe, eu falei para ela, porque assim, como eu sempre gostei muito de estudar, quando eu falei que ia comprar um curso, eu não falei exatamente de quê, mas aí, mas aí era um curso, era um livro, era alguma coisa nesse sentido, então ela já estava meio que acostumada com alguma coisa de educação, mas ela também ela confia muito em mim, porque ela sabe, ela sabe que, ela me conhece, eu tenho 50 anos, então o meu amigo me conhece há 50 anos, e ela sabia que eu não ia ficar apostando, jogando meu dinheiro fora em alguma coisa que eu não confiasse. Então ela sabia que eu tinha um propósito, e mesmo às vezes ela não, não tendo a mesma opinião que eu, ela não é uma, ela não ia jamais me impedir de fazer, porque ela sabe que eu estaria correndo atrás de uma coisa que eu acreditava, então foi isso, com relação ao curso, mesmo, ela sabe que foi para um curso, eu falei para ela, e ela, e é isso, ela sabe que eu estava em busca de alguma coisa, de uma coisa boa. Sim, e assim, eu de verdade quero ver isso acontecer de todo coração, quero ver você daqui um ano, dois, não sei quanto tempo que vai durar essa jornada aí, mas não deixa de avisar a gente, de contar quando você voltar, porque eu sei que vai ser muito especial para você voltar para a sua terra, voltar para a tua casa, que está lá, voltar para a tua terra, o carioca reclama, reclama do Rio, mas amo o Rio, eu sei como é que é. Mas eu vou te falar, Salvador é muito parecido com o Rio. Sério? É, eu não tenho que reclamar, os baianos são ótimos, são muito engraçados, são divertidos, são muito acolhedores, e o clima, assim, me agrada muito, então o Salvador, a minha adaptação aqui foi muito fácil, talvez eu tivesse a adaptação mais complicada se fosse para o sul. Mas você quer voltar? Sim, não, eu vou ter que voltar até por conta do meu trabalho. Não foi isso que eu perguntei, eu perguntei se você quer voltar. Agora não, agora não, porque eu estou morando em uma capital, eu acho que a capital para o meu filho oferece oportunidades que em uma cidade interior, apesar de eu gostar muito, não oferece. Entendi, você não mora no Rio Capital, né? Que é outra vida também. eu sou do Rio Capital, mas eu moro, a minha casa fica na região dos lagos. Sim. Então, para ele, eu vejo um futuro com mais oportunidades numa capital do que é onde a gente tem. Agora entendi. E assim, independente, né? E o que eu quis dizer é assim, que você vê tudo isso concretizado, porque eu sei que você está entre aspas no meio do caminho, né? Você foi para aí para se organizar financeiramente, para aproveitar a oportunidade, conseguiu vencer aí essa coisa que eu chamo de calço financeiro, está pagando suas renegociações, está em paz e daqui é daqui para frente, né? Seu filho está com quantos anos? 11 anos. 11 anos. E detalhe, né? São 5, 6 aninhos aí para ele dar umas voadas boas, batidas de asa. Não para sair de casa, mas para bater asa e virar um adulto, né? Sim, sim. E aconteceram muitas coisas boas. Até em termos de escola para ele também, está em uma escola agora, uma escola muito boa, entendeu? E assim, a oportunidade, a gente acabou sendo muito abençoado. Sim. A gente atirou no que no que não viu, no que viu e acertou no que não viu. Então, aconteceu isso, sabe? As bênçãos foram muitas e a gente não esperava tanto. Amei, amei, amei. Olha, como eu falei, para todo mundo que está aqui, eu espero que vocês se inspirem na história da Shirley e de todo coração. Para quem gostou da entrevista, dá um curtir aí para a Shirley receber o abraço de vocês. Obrigada pela sua generosidade de todo coração de vir aqui dividir. Tenha em nós aqui, como sempre, né? Tanto em mim, como toda a nossa equipe, todo suporte que você precisar, não só daqui a um ano, não só quando acabar o curso, não, para sempre, né? Uma vez que vocês passaram por aqui, para mim, vocês são para sempre os meus alunos. Tipo aquele que a gente encontra depois de 50 anos e fala, minha professora, é assim que eu espero ser lembrada. Eu já tenho essa visão, assim, de alguém, nossa, eu fiz um curso seu em 2020. Isso, você 2050, eu já tenho isso na minha cabeça. Então, assim, que a gente possa, e que você possa continuar, né, transbordando na vida das pessoas como você fez aqui. e muito obrigada mesmo, tá? Tá, Gê, eu tenho... A minha gratidão por vocês é eterna, né? A minha gratidão por você, né? Por ter criado esse curso e por ter tido a visão de como que as famílias brasileiras vivem um drama que, às vezes, é muito difícil de sair, né? Mas você criou um método e o trabalho de vocês, como eu sempre coloco, vai muito além só da parte de você se reorganizar financeiramente. Isso vai muito mais da sua... O ganho emocional é muito maior. Tem coisa que não tem preço, né? Não é usando aquele jargão. Existem coisas que não têm preço. E esse curso, o resultado do curso é muito além do que o dinheiro. Existem coisas envolvidas e o que está por trás disso tem um valor muito maior. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né? A gratidão a vocês é enorme. A você e a sua equipe, porque a gente sabe que você não trabalha sozinha, né? A gratidão é muito grande. E, com certeza, eu lembrava de você assim para sempre. Seu nome já não é um nome que deixa a gente esquecer, né? É um nome muito diferente. E o seu sotaque também é muito diferente. E a transformação que você traz para a vida da gente, né? Esse transbordar de gratidão por tudo que a gente percebe e que a gente aprendeu. Então, eu agradeço muito e eterno. Eu, como eu falei, eu recebo a tua gratidão. Aprendi a importância da gente receber e devolvo dizendo que é teu esforço também. Muito obrigada mesmo. Um beijo no seu coração. Um super beijo mesmo para você, para o seu filho, para o seu esposo, para toda a sua família e para a sua mãe. Beijo, beijo, beijo. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.